Bom dia, família! Tudo bem, amigas e amigos? Bom dia, família! Nós aí de novo, hein? Ó o Arthur aqui, ó. Arthur não para. Nossa, essa é a um trabalho. Essa rifa com o Arthur foi uma coisa... Né? Porque ele quer mamar, eu tento ficar com ele. E a Alessandra, que tem paciência pra fazer esse negócio da rifa, porque dá um trabalho, gente. O pessoal que, nossa, quiser fazer uma rifa aí, se prepara, porque... É trabalhoso. Nossa senhora, muito, muito. Vocês não imaginam quanto trabalho dessa rifa. A gente tá dois meses trancado dentro aqui do kitnet. Dois meses sem parar, só rifa, só rifa. De manhã, tarde, noite. De madrugada, a Alessandra às vezes vai dar baixa. Né? Procurar lá os depósitos, né? E a gente tá aqui pra informar pra vocês que acabou. Acabou o termo, acabou os números aí. O pessoal já, os mil números... Já foram vendidos. Já foram vendidos. Falta mais ou menos 80 pessoas, né? Isso, tá faltando 80 pessoas. E a gente não tem o comprovante ainda do pagamento. Algumas já deve ter pago e não enviou o comprovante, ou enviou e a gente não deu baixa. Então a gente tá solicitando o pessoal. Dá uma olhada na lista. Se o nome não tiver com o fezinho lá e você tiver pago, entra em contato com a gente no PV, né? Conversa com a gente aí pra gente poder tá agilizando essa baixa. As listas a gente tá colocando nos grupos, mas também quem não tá no grupo, a gente vai deixar o contato aqui do nosso telefone. Entre em contato pedindo a lista pra você tá confirmando. Isso por acaso. Você pediu o número, pagou e saiu do grupo, esqueceu e às vezes a gente não deu baixa. Então tem que... Vai lá e dá uma olhadinha. Confere assim o seu nome não tá entre esses 80 aí. Exato. Porque às vezes, de repente, você pagou, mandou o comprovante e a gente não deu baixa. Pode ter acontecido isso. Então, por favor, dá uma olhadinha lá pra gente tá acertando isso, pra gente poder marcar o sorteio. A gente tem um prazo, tem algumas pessoas que não pagaram ainda, a gente tem um prazo até dia 7. Que é o quinto dia útil do mês, né? Dia 7 do 10. Então, pro pessoal que não pagou, né? Até dia 7 do 10 pra gente pagar. Existe uma lista já de espera, alguns nomes, pessoas querendo a rifa, né? Como acabou o número, a gente fez uma listinha de espera, porque algumas pessoas podem desistir, pode estar com algum problema e não querer mais a rifa, né? Então a gente fez uma lista de espera. Então se você, por acaso, não quiser a rifa, tal, não tem problema. Só entra em contato com a gente e fala, ó, meu número era tal. E, infelizmente, eu não vou querer mais a rifa, tá bom? A gente vai dar baixa, né? E vamos colocar outra pessoa no lugar, né? Mas, por favor, vamos dar uma olhada lá. Existem pessoas que o depósito voltou, né? Não conseguimos confirmar o pagamento. Então... A gente pede pra ajudar a gente também nisso daí. Na confirmação lá no banco, se não voltou. Então dá uma olhadinha lá se realmente seu pagamento caiu. Porque tá voltando bastante o depósito. Se seu pagamento caiu, tá tudo certinho. Pra gente poder agilizar o sorteio. Aí o pessoal tá super ansioso, né? A gente também acaba... Lembrando aqui que, dando uma explicação rápida, quando volta, gente, não é porque esses dias eu falei com o moço que voltou. Pra ele confirmar se tinha voltado. E ele falou que tinha dinheiro na conta. Mas é porque o banco tem um limite de depósito por dia. E isso tem limite de depósito por dia. Numa conta. Numa conta, é. Aí se atinge esse limite, aparece lá o depósito. Olha o interfone, tô cansando. Pausa, pausa. O que que acontece? Contando. O que que acontece? Tem um limite de depósito por dia. Quando atinge esse limite, a pessoa não consegue mais fazer depósito. Então, aí aparece lá, a pessoa manda pra gente lá o bilhetinho certinho. Só que aí depois a pessoa vai ver que não caiu na conta. Então, é isso, tá, gente? Não tô... A gente tá falando que a pessoa não tem dinheiro na conta, que voltou porque não tinha dinheiro, entendeu? É por causa disso. É... Outra coisa também, algumas pessoas perguntando sobre referência à Kombi, né? Porque é aquilo. A maioria comprou pra ajudar e teve pessoas que queram ajudar, mas quer a Kombi, né? Isso. Então, eu queria esclarecer aqui alguns pontos que foram entagados pra gente. Foi bastante perguntado. Até bom, porque se a pessoa falar que assim, ah, então, eu até quero desistir de estar rifa, né? Porque lá na rifa tem a discriminação da Kombi, o que que tem, o que não tem, o que tá quebrado, o que não tá, né? Algumas pessoas perguntando, ah, mas a geladeira não tá funcionando, tá com a placa queimada. Quanto que tá a placa, mais ou menos. É, quanto que fica pra arrumar? Gente, arrumar, a gente até tentou arrumar, não conseguiu. Na realidade, tem que comprar outra placa. Outra placa é de 300 a 350 reais, né? Firma de Santa Catarina. Então, a gente tem que pedir pelo correio uma nova placa, né? É, e tem lá, tem algumas coisinhas que realmente tá quebrada. A gente viajou dois anos com a Kombi, né? Então, tem algumas pessoas entradando sobre isso, né? É, documento da Kombi. Ela não tá como o motorhome. Então, a pessoa que comprar, que ganhar a rifa, vai ter que passar pro nome dela. Pra passar pro nome dela, tem que passar como o motorhome. Porque senão, não vai passar na vistoria, né? Então, é umas coisinhas que são detalhinho, mas que tá lá discriminado na rifa, né? Tá discriminado na rifa. Ou teria que tirar os móveis, no caso? Isso, pra passar na vistoria. Então, as pessoas, é... Às vezes, não é que elas se apegam em detalhes. Elas estão certas. Estão certas. E a gente tá fazendo tudo no máximo de transparência possível, né? Na filmagem da Kombi, algumas pessoas também falaram, ah, mas na filmagem da Kombi, tu não falou que tava quebrado isso, aquilo. Realmente, eu não falei. Mas, na discriminação da rifa, tem tudo que ela tem, né? A gente costuma falar que assim, gente, a gente fez a rifa porque a gente tava precisando. Tanto que a gente fez um preço baixo pra que a rifa realmente vende esse rápido. A gente vendeu a rifa aí... Não porque a gente queria, na verdade, né? Em dois meses. Mas tu pega duas placas solar, duas baterias estacionárias novas. As duas baterias estacionárias são novas, né? Não faz nem seis meses que foi comprada. Então, é... A gente preparou a Kombi pra ir pra estrada com a Arthur. Tanto é que a gente trocou as baterias, a gente deu uma arrumada legal nela. Tem algumas coisas pra fazer, mas é uma Kombi que rodou dois anos. A gente ficou dois anos rodando praticamente, né? Então, é... Gente, vai lá, dá uma lidinha direitinho. Porque muita gente, às vezes, comprou a rifa e não leu lá a discriminação do que tem e não tem a Kombi. E a gente coloca nos grupos. Tem que tá colocando nos grupos. Tem que ter um bujão de gás, tem um fogão. Só um fogão daquele ali é 300 conto, entendeu? Então, as pessoas, às vezes... O climatizador... O climatizador, né? O chuveiro, aquecedor a gás. O chuveiro, aquecedor a gás. Então, é... Você aí, aproveita que tem esse prazo até dia 7. Vai lá, tá uma lidinha. Se você quiser desistir da rifa, não tem problema. A gente tem uma lista de espera, né? Mas que, pelo preço, eu acho que ficou, assim, super barato. A gente, é o que eu falo. A gente dá sucesso bastante com a Kombi. A gente tá há dois anos com a Kombi aí, morando dentro da Kombi. Tem as dificuldadeszinhas, quebra uma coisinha ou outra. Tem, normal, porque você usa todo dia, tá bom? Outra coisa que a gente queria falar, né? Referente ao Arthur. Pode ficar tranquilo. Assim que acabar a rifa, a gente vai começar a jogar vídeo lá no canalzinho do Arthur. Informando, né? Ele tá com o exame agora, que na realidade tá uma confusão. A gente vai explicar num vídeo aí. Porque a Secretaria de Saúde não quer mandar fazer o exame. A gente vai fazer num particular, que é... Como que é o nome do exame, pô? A ressonância. É, a ressonância da cabecinha dele. Mas isso a gente explica em outro vídeo, que a gente tem que explicar com calma esse assunto, né? Então, há muita gente perguntando, ah, mas vai acabar a rifa, vocês vão parar de postar as coisas, vão parar de falar com o Arthur. Não, a gente vai continuar mandando notícia pra vocês aí, através das nossas redes sociais. Não só no YouTube, como Instagram e Face, né? A gente tá tentando avisar ao máximo aí pra vocês. Por hora é isso aí, não esqueça de confirmar o nome de vocês, se tá pago lá, como tá pago. Vamos deixar o nosso WhatsApp aqui, pra quem já saiu do grupo e não tem como confirmar, então aí entre em contato pelo WhatsApp. É, porque o que aconteceu foi muito isso, as pessoas compraram, teve algumas pessoas que compraram, pagaram e saíram do grupo. E às vezes a gente não deu baixa lá. Então, a gente agradece a ajuda de vocês, vamos agilizar pra que a gente possa fazer aí o sorteio da comida o mais rápido possível. O pessoal tá ansioso aí. Valeu, galera. Um super beijo. Grande abraço. Não esqueça. Viva a vida. É nóis, família. Beijo, família. Beijo, Natu. Beijo, Natu. Beijo, Natu. A tia, a tia. Beijo, Natu.